Cuidado, menino, cuidado Tanta firmeza, mentiras não servem para mim Se a gente não tem a certeza, não vai afirmar que é assim Jurar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas de brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e o rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Juízo, menino, juízo Teimar às vezes é problema Pois todo cuidado é preciso Se a gente não sabe, não teima O demo tem sempre uma capa Dá para o que mais lhe convém Mas esse maldito destapa Com mais outra capa que tem Jurar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas de brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e o rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e o rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Mas se for um homem já de certa idade Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade